do campeonato e o atacante Marcelo Moreno aproveitou. O artilheiro da Libertadores tentou duas vezes para fazer a alegria da torcida. Embalado, Jadilson cruzou, a bola desviou no zagueiro Marcos e enganou Juninho. Wagner deixou Ramírez cara a cara com Juninho e com toque rápido encobriu o goleiro. Renan, o volante do Atlético, tentou responder. O outro Renan, o Oliveira, atacante, também, mas tinha uma trave no meio do caminho. Aí surgiu o momento nostalgia do técnico Adilson Batista. Saudades de um zagueiro e uma bola imaginária. Do outro lado, a realidade foi dura demais com o técnico Juninho. E, desolado, ainda viu Guilherme aumentar. Desta vez, foi a torcida azul que teve motivos de sobra para comemorar. Que não parou um só segundo e foi presenteada com mais um gol, desta vez de Wagner. Para quem tinha vantagem de jogar por dois empates, a goleada é um passo largo para o título do Mineiro. É uma vantagem muito grande que a gente tem, né? Mas agora temos que concentrar um pouco no Boca na quarta-feira para a gente fazer um grande resultado também. Para o Atlético, restou acreditar no milagre. Quem conhece o Atlético, acredita no Atlético, sabe que pode reverter, mas é muito difícil.